é uma linguagem, ela tem algumas coisas um pouco diferentes, a sintaxe dela é um pouco não tão usual, mas é uma linguagem bastante madura, com uma máquina virtual bastante também, com bastante recursos, e eles vão mostrar melhor para a gente aí, e para alguns sistemas, para sistemas distribuídos, tem diversas características que ela torna aí bastante atrativa, e o que tem hoje em dia também como alternativa a linguagem Erlang é a linguagem brasileira, criada por um brasileiro, que é linguagem Elixir, que tem ali um pouco de cara de rub, ela aproveita tudo as características da máquina virtual do Erlang, mas com um jeitão mais agradável de programar, um pouco mais moderno. Mas, da mesma forma que não adianta a gente achar que vai conseguir trabalhar com Kotlin e ignorar por completo o Java, né, que a gente está ali no ecossistema, na plataforma Java, também eu acredito que não dá para a gente também programar Elixir, né, e também desconsiderar totalmente a linguagem Erlang e a máquina virtual Erlang, que é a base de tudo isso. Mas deixa aí com a turma aí para apresentar, que eles sabem mais do que eu já, porque eu conheço muito pouco de Erlang. Então, é com vocês, pessoal. Boa noite. Rapidinho, só avisando que o Isaac, ele estava trabalhando com a gente até ainda agora, e ele ficou sem energia em casa, para poder apresentar. Certo. E aí, eu abri, acho que até para a semana que vem, vocês enviarem, aí vocês enviam o nome dos alunos que participaram, de como eles participaram, para a gente poder lançar as notas na semana que vem. Ele participou, só parece que não vai poder apresentar. Pode? Vamos começar. Boa noite. Meu nome é Efraim. Como o professor já falou, a gente vai falar sobre a linguagem Erlang. No caso, esse nome Erlang, ele é a junção de duas palavras. No caso, que é Ericsson Language. No caso, que foi... Ela foi criada na Ericsson. No caso, no ano de 1936, ela foi criada pelo Joe Yabston. No caso, só que ela foi criada foi por acidente, porque a intenção dele era encontrar uma melhor maneira de escrever um software, para controlar uma central telefônica. Ela é, inclusive, ela é usada, hoje em dia, é uma linguagem por trás do CautDB e o SimpleDB, que são bancos de dados muito populares na programação, na computação, que tem como base o uso de nuvem. No caso, inclusive, o Erlang é uma linguagem que alimenta o chat do Facebook. Erlang tem crescido de forma muito grande por oferecer o que algumas linguagens não conseguem. No caso, é simultaneidade escalável e confiabilidade. No caso, criado para simultaneidade. O Erlang, ele é uma linguagem que ela foi pesquisada durante anos pela Ericsson Aperfeiçoada, no caso. Para desenvolver aplicativos que são tolerantes à falha, quase que em tempo real, para aplicativos de telecomunicações. No caso, como eu falei, ele é usado no chat do Facebook. A Ericsson estudou para criar uma linguagem nova, pois, na época, os sistemas não podiam ser, alguns sistemas, no caso, não poderiam ser retirados para manutenção, que isso atrapalharia muito o desenvolvimento do projeto que se encontraria. E o desenvolvimento de software era muito mais caro na época do que hoje em dia, no caso. Outra vantagem é processos leves. Para coordenar o controle entre dois aplicativos e compartilhar recursos, o sistema de segmentação exige bloqueio de nível do sistema operacional. No caso, o Erling, ele faz uma abordagem muito mais simples. Em vez de percorrer os recursos compartilhados, ele adota a filosofia de processos mais leves. No caso, o Erling, ele foi feito pelos desenvolvedores para simplificar a criação, o gerenciamento e a comunicação entre aplicativos. Os aplicativos com muitos processos, no caso. Por isso que ele é mais simples do que outros, no caso. E a confiabilidade também do Erling é um atenuante muito grande para ele ser usado hoje em dia. Ele tem verificação de erros, como foi falado lá em cima, quase que em tempo real. No caso, é mais seguro do que uma aplicação tradicional. No caso, ela vai ser uma aplicação... O Erling vai ser um tratamento muito maior de erros por ser uma aplicação tolerante a falhas. Pode ir. Outra questão. Tópico 2. Bem, agora eu vou começar falando aqui do tópico 2 na dia 1. Falar um pouquinho sobre átomos, listras e tuplas que são ferramentas usadas no Erling. Bem, as linguagens funcionais, que no caso do Erling é uma linguagem funcional, elas estão em um nível mais alto de abstração do que as linguagens orientadas ao objeto. E embora elas sejam mais difíceis de entender, a gente pode expressar ideias maiores com menos códigos, que é no caso do Erling que vocês vão ver. É no caso aqui o Erling é uma linguagem funcional e compilada e ela é compilada também, assim como o Java. E os programas são construídos inteiramente a partir de funções, sem objetos em lugar algum e essas funções geralmente vão retornar os mesmos valores, dadas também as mesmas entradas. Essas funções geralmente não vão ter efeitos colaterais, o que significa que não vão ser modificados, não modificarão o estado do programa e só poderá atribuir qualquer variável apenas uma vez. Aí, começando aqui, por exemplo, falando um pouco sobre a sintaxe da linguagem, quando a gente quer, por exemplo, fazer um comentário e a gente utiliza esse porcentagem, aí faz comentários. Aqui é o Hello Word do Erlang. Esses comentários são feitos com porcentagens e eles comem tudo até o final de uma linha. Aqui já é falando um pouquinho da linguagem e a cada declaração ela termina com um ponto e edição alguns dos tipos básicos, as strings, os inteiros e os floats no Erlang. Aí, aqui é um exemplo de uma lista, sempre com o ponto final. Aí, nesse último caso, a gente pode ver que uma string, no caso do Erlang, ele é uma lista e essas habilidades, por exemplo, aqui do float, 2 mais 2.0, elas nos dizem que o Erlang faz um tipo básico de correção. Nesse caso aqui, quando a gente coloca no compilador, dá um erro de exceção e diz que é um argumento incorreto em uma inspeção aritmética nesse operador aqui, que a gente está somando inteiro com, no caso aqui, uma string. E ao contrário do Scala, no Erlang não tem a correção entre strings e inteiros. Aí, esse caso aqui é o outro exemplo, que nesse caso aqui vai dar um erro de exceção. Não tem correspondência do valor do lado direito, 4. essa é uma mensagem de erro referente à correspondência dos padrões de Erlang. E está quebrando, no caso, esse caso aqui está quebrando o erro, porque a variável é um átomo. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa questão do átomo. E essas variáveis devem começar com uma letra maiúscula, como pode ver aqui. Se você colocar isso aqui, por exemplo, esse var sendo letra minúscula, vai dar um erro lá no compilador e ele não vai identificar isso como sendo um átomo. Em linguagens funcionais, esses símbolos se tornam mais importantes porque eles são elementos de dados mais, como pode dizer, primitivos. E podem representar qualquer coisa que a gente queira nomear em Erlangue. Um símbolo, ele é chamado de átomo e começa com um caractere minúsculo, como vocês podem ver aqui. E eles são valores atômicos que a gente pode representar para algo. Nesse caso aqui, um átomo. Aqui outro átomo também que está sendo utilizado com essa variável comprimido. Aí esse aqui é o que vai mostrar. Esse aqui está mostrando, retornando esse átomo azul, aqui também está retornando o átomo azul e aqui retornando o átomo vermelho, sempre começando com letra minúscula. Aí aqui, esses casos aqui já são casos de uma tupla, que nesse caso aqui elas são heterogêneas e de comprimento fixo, como vocês podem ver aqui. Então, a sintaxe da lista é bem familiar. No caso da lista, elas são heterogêneas e elas podem ter qualquer tamanho. Já no caso que o mozo pode perceber das tuplas, tem comprimento fixo. E a gente pode ver uma forte influência, por exemplo, do prologue aqui, nesses exemplos. E, por exemplo, uma coisa que eu esqueço de colocar aqui também, mas em rub, por exemplo, a gente usa lá os mapas de hash para associar os nomes aos valores. E em erlang, a gente utiliza tuplas para representar esses mesmos hashes. E é legal o caso. E essa abordagem quando a gente quer representar dados usando os hashes, e aí ele faz essa combinação com tuplas. O Aristil também é a mesma abordagem. E vocês estão vendo, por exemplo, o conceito de tuplas é o mesmo conceito que, por exemplo, em Python, em Scala, que foi a última linguagem. E esse conceito de símbolo? Esse conceito de símbolo é um conceito que não era tão familiarizado, mas vocês estão vendo que já apareceu aqui na linguagem erlang. Vocês viram alguma outra linguagem que apareceu? Semelhante? Você está falando ao erlang? É, conceito de símbolo. A Ruby, se eu não me engano, ela tem símbolos. Isso é bem parecido com os átomos de erlang. É, tanto que no capítulo quando a gente está estudando, o autor sempre fica referenciando o Ruby nesse quesito. É, porque ele vai avançando, ele cita as linguagens anteriores, aí vai pegando algumas relações. Coloquei também esse exemplo aqui no final, que é como a gente está usando essa dupla como usaria no caso os mapas e os hashes nesse exemplo aqui. Aí, para a gente também, por exemplo, se a gente quiser acessar os elementos individuais dessa dupla que é esse mapa de hash, a gente utiliza a correspondência de padrões. Isso é explicado agora. Boa noite. Eu vou apresentar. Pode tirar aí, Carlos, por favor. Apresentando. A gente configurou tudo bonitinho, aí sempre dá ruim no final, incrível. peraí. Só me. Ah, agora sim. Acho que agora vai. Estou conseguindo me ver, conseguindo me ouvir, tudo certo? Sim, está ótimo. Está ok? Primeiramente, boa noite. Eu sou o Lucas. Eu vou apresentar sobre as funções, na verdade. A correspondência de padrões seria com o Isaac, mas ele, infelizmente, não pôde apresentar hoje. Quanto à correspondência de padrões, a gente até fez, a gente até trabalhou, mas eu não me sinto dominante no assunto para falar. Não estudei esse assunto ainda. Beleza. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Não é que a Zé vai falar depois, né, Carlos? Beleza. Tá ok. Bom, vou falar sobre as funções. O Erlang é uma linguagem funcional e conhecida por ser funcional. Ela tem uma tipagem dinâmica. O que significa isso? Significa que ela faz essa tipagem em tempo de execução, com base em aspas, pontos, enfim. Como o objetivo dela é ser leve, as funções dela são escritas de uma forma muito, muito, muito simples e objetiva. O que facilita na escrita e organização, e principalmente na leitura. O que, particularmente, eu gostei. Enquanto todo mundo estava dizendo que era uma linguagem realmente difícil, eu gostei muito, pelo menos, da forma das funções dela, que eu achei bem mais prático. Bom, para a gente começar, a gente vai ter aquele exemplo clássico que o Carlos já apresentou do Hello World. A gente quis começar com a sintaxe básica, igual ele apresentou, só para a gente definir alguns pontos que são muito cruciais no Erlang, como, por exemplo, o módulo. O módulo é sempre necessário, como em outras línguas, para definir o módulo no qual esse código está apresentando e a ligação dele com os outros códigos desse módulo. O import é padrão e não é estritamente necessário, mas o export é estritamente necessário para rodar qualquer programa. A gente tem a definição do import, como ele é definido sempre, dessa forma, nome do módulo, nome da função e o parâmetro. no Erlang, uma característica que eu descobri é que o nome da função e o parâmetro é necessário para você chamar ela em qualquer momento, seja para você importar, como eu fiz aqui, no import, ou no export para a gente passar. Fiz aqui, bonitinho, e esse aqui é o 2, na verdade. a gente tem o módulo sempre necessário, deu erro, que ótimo. A gente tem sempre o módulo, sempre o import, e o export que eu vou explicar agora que é... você consegue aumentar um pouquinho o zoom maior? Consigo sim, aqui ou no... aqui era melhor? É, no Ctrl+, na apresentação no Notion todo aí. No Notion, é, nos Nois também, né? Ah, tá ok. Vou tentar... Se minha tela fizer grande, tá... gigantesco. É só Ctrl+, mesmo, Ctrl+, acho que aumenta... é porque eu não tô usando no... No Chrome? No Chrome, não. Eu tô usando no aplicativo. Eu achei o aplicativo, gostei bastante do aplicativo. É, no aplicativo, na verdade, é só fora do Chrome. Não tem muita diferença, não. Posso abrir no Chrome, rapidinho? É, ele tem uma área grande, né? Que daria pra aproveitar melhor, pra gente poder ver melhor. Vamos embora pro Chrome, então. Só um minutinho. Eu adoie. Tá, 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 tá... Ah, Ixi. Tá, 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 tá... Salve, ai... Achei. Pronto. Tá dando pra ver aí? Beleza. Coisa que é muito legal. É, porque essa do lado, mas tá melhor, tá bom. E aqui eu vou aumentar também, ficou legal? Pode aumentar mais um ainda. O do... Vou tirar essa. Pronto. Melhorou, né? Melhorou, é. Tem coisa que eu disse só na prática, só na interação com o usuário que a gente consegue melhorar. Isso aí. Vamos lá. Tá. Correspondência de padrões, que a Anaquisa vai falar depois. Tipagem. Aqui, a gente tem um export, que eu vou dar uma acelerada, tá? A gente tem um export que é muito necessário. Eu só consigo chamar uma função dentro do elang se eu tiver ela no export, contendo a função e o parâmetro da função. Quantos parâmetros ela recebe. Isso eu não entendi exatamente por que e não conheço nenhuma outra linguagem que seja assim. Se tiver apresentada antes, eu não acompanhei a apresentação das outras línguas. Dessa outra língua, no caso. Tá. Import, export. E a gente, nesse caso aqui, só definiu uma função start. E como ela não aceita nenhum parâmetro, ficou o start e o parâmetro zero. Beleza até aí? Beleza. Beleza. Ok. Segundo o próprio manual de referência do elang, a declaração de uma função é uma sequência de cláusulas de funções separadas por ponto e vírgulas e terminadas por ponto. Esse ponto e vírgula aqui eu achei muito igual ao Java. Também tem uma característica do Java nesses pontos. E ponto final, sempre acabando todo e qualquer modo. Isso eu acho que é mais do Prolog. Também tem no Prolog. É porque o Java eu já trabalhei bastante, suei bastante a camisa fazendo o projeto, então é que dá mais isso na minha cabeça. Tá. A função é sempre definida assim. Nome da função, parâmetro, parâmetro, igual. Isso para as funções que não são... Que não tem o si incluso. Que vai ser falado mais tarde, tá? Outra coisa é o nome da função que também não é obrigatório. Existem as funções anônimas que também vão ser faladas depois. Parâmetro, parâmetro, corpo. Aqui eu... Eu trouxe um outro exemplo, um pouco maior, para a gente mostrar sobre a sobrecarga de função. Que também... Que eu posso colocar várias funções com o mesmo nome, sendo que alguma coisa entre elas tem que ser diferente. Que no caso foi as aridades. Isso aqui também foi do... Do... Cadê? Do manual de referência da LANG. No site oficial. Eu tive... Criei três funções. Exportei... Então eu tive que exportar as três funções aqui. Eu fico imaginando um programa com umas 15, 20 funções. Eu teria que botar todas elas aqui. Eu acho isso aí uma parte um pouco problemática desse... Desse programa. Dessa linguagem. Mas... Cada função... Quantos parâmetros ela recebe? No caso, dois e três. No caso, essa aqui, o que diferencia uma ADD do outro é a quantidade de parâmetros. E o Start que não recebe nenhuma. ADD, Start, Export. E... Acho que é isso. Acho que a minha parte é essa. Corri muito, falei muito. O próximo. O próximo. E pode tirar. Vou apresentar aqui. Boa noite. Está dando a música direitinho, professor? Está sim. Então, vamos aqui para o dia dois. A gente vai... No dia dois, vai começar a parte de estruturas de controle, funções anônimas, listas. Aprofundar mais nessa parte de listas e tuplas, que é um dos conceitos mais importantes dessa linguagem. Começando com a estrutura de controle. A estrutura de controle básica são duas, basicamente. A case e o if. A ferramenta case é uma estrutura de controle básica que usa a correspondência de padrões. O que seria, basicamente, como não foi apresentar essa correntinha de padrões, vou dar um breve resumo do que seria ela aqui. Basicamente, é um mecanismo que vai atribuir valores a algumas variáveis. E também é utilizado para controlar o fluxo de execução de programas, que é o caso dessa ferramenta case. Nessa função case aqui, pelo menos uma das cláudias deve ser seguida ou o código iria apresentar erro. Por exemplo, se eu determinar uma variável chamada dog e chamar a função case, uma das declarações tem que aparecer esse dog, porque senão apresentará um erro. Assim como no prolog, também a gente pode usar o sublinhado para corresponder a qualquer coisa que não foi definida. Ou seja, é tipo como se fosse uma variável aleatória que vai retornar qualquer outra coisa que não foi determinada antes. Por exemplo, aqui nesse segundo caso, eu tenho a mesma animal, que lembrando que ainda foi definido ele aqui como dog, mas se a gente chamar a função case determinando o animal e não chamar a função animal ou chamar o dog aqui na declaração, ela daria erro. Porém, quando a gente está usando o sublinhado, ele vai retornar esse valor aqui. Ou seja, é tipo como se fosse uma variável anônima, que vai retornar qualquer outra coisa que a gente botar. Esse, acho que talvez a anônima não seria, de certa maneira até que não está muito errado, né? Mas é o caso assim, é o Coringa, né? É, isso. Igual aquele asterisco quando a gente pesquisa alguma coisa, né? Isso. E aí tem várias linguagens que já tem isso também, né? Esse case, pessoal, vocês vão ver esse case em várias linguagens hoje em dia. O próprio Jaro, acho que está com um case nesse sentido aí. Porque lá em linguagem da família do C, a gente tinha o switch case, né? Isso. Mas o switch case era muito mais restrito, só para valores inteiros, né? E caracteres, que praticamente são valores inteiros, né? Mas essa ideia aí é bem legal. Então, vocês estão em Kotlin, Scala, Elixir, Dart, tudo tem esse conceito. É bem legal esse case. Eu ia até botar para aparecer aqui pelo CMD, pelo prompt, mas eu vou passar para ser bem mais rápido, porque ainda tem muita coisa para ser apresentada. Isso é mais direto. A ferramenta IF, ao contrário do case, que utiliza a correção de padrões, o IF vai utilizar os chamados guardes. O que são esses guardes? Basicamente, o objetivo deles é determinar se uma função deve ser executada ou não. Que ela vai avaliar uma determinada expressão que foi determinada antes. No IF, uma das declarações deve ser verdadeira. Por exemplo, aqui nesse exemplo. Se eu determinar um átomo, uma variável aqui como x, igual a zero, se eu chamar o IF, ela vai ter que retornar uma declaração verdadeira. Aqui nesse caso, se eu deixar desse jeito, ele vai dar um erro, porque aqui foi determinado que o x é igual a zero. E aqui no IF, eu estou determinando se ele vai ser maior que zero, retornar positivo, e se for menor que zero, ele vai retornar negativo. Então, ele vai dar erro, porque nenhuma dessas opções é verdadeira. Para esse código funcionar, eu tenho que determinar aqui, chamar essa palavra aqui true, para poder ser a verdade dentro do IF, e ela vai dar um retorno zero. As funções anônimas, elas servem para atribuir funções a variáveis e serem usadas como qualquer outro tipo de dados. Ou seja, aqui esse conceito é bem importante, porque aqui vai ser onde eu vou determinar que eu posso atribuir funções a uma determinada variável e pode ser usada posteriormente. Por exemplo, eu determinei essa variável, que dentro dessa variável eu atribuo uma função, que vai retornar o oposto aqui. E para determinar isso, eu tenho que chamar esse nomezinho bem aqui, fun, para poder ser considerada uma função anônima. Então, eu determino negate igual a fun i, que vai retornar menos i, e finalizo com end. Aí, eu chamando essa função, chamando a variável, determinando o número aqui, ela vai retornar a função, que vai ser ao contrário. Se eu botasse para rodar, ele retornaria menos 1. E aqui, no caso, retornaria 1. Agora, eu vou ficar com o conceito de listas e de alta ordem e conceito avançado de listas. Pode parar de apresentar? Pode sim, eu apresento aqui. Beleza, então, gente. Está todo mundo vendo? Está aparecendo aí? Estamos vendo, estamos vendo. Beleza. Então, em uma linguagem funcional, as listas e as tuplas, elas vão ser consideradas o coração dessa linguagem, que é o que acontece com o Erlang, que é uma linguagem funcional. Então, por isso, existem algumas funções de alta ordem que já vêm dentro de alguns módulos nativos da linguagem que podem ser utilizadas exclusivamente nessas estruturas. Algumas dessas funções servem só para interar sobre os itens de uma lista. Outras vão modificar essa lista. Outras vão retornar uma nova lista, entre outras coisas. E aqui abaixo, eu vou demonstrar algumas das mais importantes, que foram as três que o próprio livro destacou para exemplificar essas funções que são aplicadas sobre listas. Então, a primeira delas é o forEach. Eu coloquei aqui a definição formal dada pela documentação da linguagem, que, como está escrito aqui, ela vai chamar uma função anônima para cada elemento dentro de uma lista. E aí, no final, ela vai retornar um ok, de que, beleza, deu tudo certo e é isso. E aqui embaixo, eu coloquei algum exemplo para a gente poder ver na prática de como isso funciona. Então, deixa eu abrir aqui no terminal. Beleza. Então, primeiramente, a gente vai declarar uma função anônima, que dentro dessa variável print, para a gente poder utilizar ela. A gente vai precisar também de uma lista, que vai ser inteirada. E, por último, agora a gente pode chamar esse forEach para essa lista. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar essa função print, que o que ela faz é printar o elemento que foi passado para ela e pular uma linha, para cada um desses nomes dentro dessa lista. Então, quando a gente executar isso daqui, a gente vai obter todos os nomes que estavam dentro da lista, impressos cada um em uma linha, e no final, a função retornou a Cade, que, beleza, deu tudo certo, ela rodou tudo bonitinho. Esse é o forEach. Andrei, muito legal. Legal que você está usando o console, usando o Apple dele. Sobre funções anônimas, você está certo. Quando você atribuiu aí, print recebeu uma função anônima. Uma coisa que a gente sempre pode pensar, nesse momento, acho que ela deixa de ser anônima, deixa de atribuir a longa valor. Isso, isso. Mas essa forma de você representar, você consegue mostrar, ao invés de passar lá no forEach o print, passar o valor da função mesmo, só para os alunos verem, né? Pode ser também. Aqui, a gente pode, ao invés de colocar a variável, a gente pode colocar diretamente a função, né? Seria isso, né, professor? Isso. Aqui. Então, é a mesma coisa que eu tinha feito aqui em cima, só que, ao invés de colocar numa variável, você pode colocá-la diretamente. Vai ter o mesmo resultado. É bem claro, né, que isso é uma representação de uma função anônima. Então, ela não necessariamente precisa estar associada a uma variável, né? É, eu só tinha colocado para ficar mais fácil de visualizar aqui. Mais fácil de visualizar, sim, com certeza. Só para destacar o anônimo aí, né? É. E aí, vocês estão vendo, né, que variáveis em lang tem essa coisa do prolog, né? De ser com letra maiúscula. É, se colocar com letra minúscula, ela dá um erro. Eu não sei se vocês, como você está aí no ambiente interativo, que eu acho que é mais fácil, eu não sei se vocês destacaram bem aquela questão da variável, não poder atribuir um novo valor para uma variável. Vocês mostraram isso? Talvez eu não tenha acompanhado bem. É, eu acho que isso seria na parte do pattern matching, que o aluno queria ir apresentar, ele acabou chegando atrasado. Eu acho que ele chegou, ou o Ana Kézia vai falar depois, e aí vai ser exemplificado. É, mas só coloca só rapidinho, só bota aí, claro. Soma igual a 10. Então, agora se tentar de novo, né, ele não deixa. É, ele dá um erro. Dá um erro, né, porque você... E aí, e aí que é o legal. Quando vocês, por exemplo, talvez, né, vocês não vá, por exemplo, utilizar o Erlang, né, mas o Elixir vocês vão usar. E aí tem uma coisa interessante aí. Observe que se vocês abrirem na documentação do Elixir, a primeira coisa que eles vão mostrar é que esse símbolo de igualdade, né, que a gente, quando pensa em linguagens imperativas, a gente está falando que ali a gente tem uma atribuição. Você está pegando um valor do lado da expressão, né, e jogando para a variável do outro lado. Só que, por exemplo, aí ele não deu o erro do tipo assim, olha, você está reatribuindo o valor. O erro que ele está dando é 19. No match of right, 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 side, value, 5. Porque, na verdade, esse igual aí, ele está fazendo o casamento de padrão. Aí, para tornar aquela variável, aquele caso verdadeiro, né, quando ele fez soma igual a 10, o resultado final é que essa variável, ela vai ter o valor de 10. Eu acho que aí também deve dar. Só por curiosidade, André, coloca 10, coloca invertido agora, 10 igual a soma. Aí, viu, pessoal? Viu que isso não é atribuição? É um nó de pattern match aí? E aí ele dá verdadeiro, né, e retorna o valor de 10, porque de um lado eu tenho 10, e de outro lado eu tenho um soma que também tem 10, né? E esse ponto final aí, né, é a coisa também do prolog, né? O prolog, para terminar a sentença, a gente coloca o ponto final, né? Mas beleza, pode ir. Isso. Aí agora eu vou demonstrar uma outra função muito importante, que ela é bem parecida com o for it, que é a função map. Só que, diferente, aqui na definição formal, dada pela documentação, já demonstra a principal diferença entre o for it e o map. Porque o for it, depois de executar, ele vai retornar um ok, dizendo que ele rodou e deu tudo certo, enquanto o map, ele vai te retornar uma nova lista, que pode ser utilizada depois. Então, aqui na documentação, está falando que ele vai pegar, a função vai pegar os valores A de uma primeira lista, fazer alguma coisa com ela, que vai ser definido pela função anônima passada, e retornar uma lista com os valores retornados pela função anônima que for colocada aqui. E aí, aqui novamente, eu coloquei um exemplinho para a gente poder visualizar melhor do que simplesmente falar. Então, eu estou definindo aqui uma função, vou fazer nesse jeito variável para ficar mais fácil de visualizar depois, mas também pode ser passado direto, como o professor comentou. Então, isso aqui é uma função que ele vai pegar os elementos e vai dobrar o valor deles, a função double. E uma lista de números. Beleza? Então, a gente tem uma função que vai pegar os elementos e duplicar o valor deles, e a gente tem uma lista de números. E aí, a gente pode pegar essa função map e utilizar ela nesses números para obter o valor double. E notem que eu estou atribuindo ela a uma variável. Por quê? Porque isso aqui, ele vai me retornar uma nova lista. Então, eu vou poder utilizar o retorno dela para fazer alguma outra coisa, que eu vou fazer para demonstrar. Então, eu estou atribuindo essa variável para a gente poder usar. então, aqui. Notem que foi retornado a lista com todos os números dobrados. Mas é uma lista nova. Pode ver que é o mesmo retorno que tem aqui. É uma nova lista. Tanto é que se eu quiser utilizar o for it nela, eu posso, com aquela mesma função que a gente definiu ali em cima, que é o do print. Então, eu vou obter todos os valores, cada um em uma linha, dobrado do que eu tinha no início. porque isso é uma nova lista que me foi retornado pelo map. Então, essa é a principal diferença entre o for it e o map. Que, enquanto o for it, ele só utiliza os itens e não retorna nada, o map, ele vai utilizar os itens para construir uma nova lista diferente. E uma terceira função importante que foi destacada pelo livro é essa fold, eu não sei como seria a pronúncia, foldL, enfim, essa, que o que ela vai fazer é uma função acumulativa. A definição formal da documentação é bem confusa, mas aqui dá para ver. Ela vai pegar uma função e vai aplicar, vai interar em cima de uma lista e essa função que vai ser aplicada ela tem que retornar um valor acumulado que vai ser passada para a próxima interação. Então, você vai dar para ela um valor inicial, uma lista e uma função. E a cada interação dessa função, ele precisa retornar um novo valor que vai ser substituído para o próximo item da lista. E aí, com isso, ele vai retornar o valor acumulado final. E aqui diz que se a lista que for passada for vazia, ele vai simplesmente te retornar o mesmo valor acumulado inicial que você entregou para ele. Então, vamos utilizar ela aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Então, vamos aqui. Então, a gente está definindo a função soma que vai receber um elemento e uma soma inicial. E ela vai retornar para a gente a soma dessa soma inicial com um elemento. Espera. O que está dando erro aqui? Ah, é porque... Está dando erro porque eu já defini o soma anteriormente. Está dando erro porque foi definido aqui, verdade. Bem lembrado. Então, deixa eu colocar soma... Atrapalhei o teste do cara, hein? Soma fun. E aí também a gente pode ver aquela questão de que você não pode modificar a variável. Então, aqui eu criei uma nova variável e vou poder utilizar. Eu vou utilizar ela com aquela mesma lista de números que eu já tinha definido, só para não precisar definir outra. Então, deixa eu modificar aqui também porque eu modifiquei a variável. Então, eu vou passar essa função função de soma com um valor inicial de zero daqueles números. E a soma de 1, 2, 3 e 4 é 10. Então, é o retorno esperado. E aí, só para demonstrar, digamos que eu passe um número 5. O que é esse valor inicial? É um valor do qual essa soma vai começar. Então, se eu passar um 5, ele vai me retornar um 15. Porque ele está começando a partir do 5 e não mais do zero. E aí, basicamente é isso. Essa função, ela tem essa utilidade acumulativa. E aqui, quando... Andrei, estou aproveitando aí. Essas funções de alta ordem, o que é uma função de alta ordem mesmo? Só para relembrar aqui o conceito. Pelo que eu... Eu posso estar enganado, tá? Mas pelo que eu entendi, ela é uma função que ela é aplicada sobre uma estrutura fundamental. Que ela já vem nativa na linguagem. Seria isso? Não, é. Função de alta ordem, a gente até falou desse conceito lá que você falou brevemente do paradigma funcional, né? Então, funções de alta ordem são aquelas funções que recebem, né? Ou retornam a outra função. Ah, beleza. Então, por exemplo, essas funções aí todas recebem uma outra função como entrada. São funções de alta ordem por causa disso. Aí eu até comentei, né? Ou seja, uma... A característica de ser alta ordem, né? High order function ou... Não sei se eu não pergunto. Às vezes a tradução fica ruim. É função de ordem superior, né? Acho que até o pessoal que apresentou a escala não viu esse termo, né? Porque a tradução, se fosse a tradução mais literal, seria nesse sentido. A linguagem, primeiro, ela tem que ter uma característica que é tratar funções como valores de primeira classe, né? Porque aí você pode criar funções que recebem outras funções como entrada. A função for it, vocês devem lembrar que ela já apareceu aí em outras linguagens, não apareceu? Sim, o Ruby, ele tem. O Ruby tem. Eu acho que, por exemplo, o JavaScript, ele está implementando também um for it já nativo. Eu acho que tem nativo, se não me engano. É, nas novas versões do JavaScript tem. O próprio Java tem. O Java não sabia. Alguém já usou o Map? Aí, alguém já viu o Map? Eu uso bastante em Ruby. E em outra linguagem, JavaScript. JavaScript, quem for trabalhar com React, por exemplo, vai estar sempre usando o Map. Porque lá em React, por exemplo, você não, você tem um array, e vai fazer alguma alteração naquela array de dados ali, que você recebeu de uma API, coisa do tipo, você não pode chegar lá dentro do array e, eu estou fazendo um gesto com a mão aqui, lá dentro do array e tirar o elemento, alterar o elemento. Você vai ter que aplicar a função map para gerar um novo array. Sempre gerando um novo array. O React tem esse lado meio imutável. Então, você não altera o array, mas você gera um novo array com os valores alterados. Então, isso é sempre através do map. Então, o map é outra função de alta ordem que vocês vão ver com muita frequência em diversas linguagens. Inclusive, no Java também, porque o Java está bem no estilo funcional também. O folder, eu não sei também como é que fala, que é de fold, aí esse L é de left, às vezes tem o fold L e o fold R. Esse, vocês podem olhar e achar que talvez é estranho. Eu acho que até teve um pouco mais de dificuldade de entender isso. Não foi, Andrei? Foi, eu tive que testar mais para entender o que ele está fazendo. Alguém já ouviu isso aqui em Python? Alguém sabe qual que é o outro nome que é dado para esse fold? Em outras linguagens? O fold, em outras linguagens, é chamado de Reduce. Já ouviu falar na arquitetura MapReduce? Então, quando a gente faz, depois vocês botam no Google MapReduce, vocês vão ver um monte de coisa falando. Vem dessas funções de alta ordem e do estilo funcional, né? O Map, ou seja, às vezes você tem aquele grande volume de dados, aí você tem um Map que aplica alguma função e faz algumas transformações naqueles valores e depois você produz um único valor com o folder. E aí, por exemplo, a somatória, a somatória representaria esse padrão que se encaixava por exemplo com a somatória, onde a sua função estaria somando valores, que é o que ele mostrou. Produto, a gente vê claramente que o produto seria a mesma coisa, o que mudaria ali é que ao invés de passar uma função que soma, a gente ia passar uma função que multiplica. E vocês devem lembrar que quando a gente programa no estilo imperativo, que faz esse código, o que muda quando você vai fazer uma somatória ou quando você vai fazer um produto. Você tem uma lista que é gerar o produto de todos os valores dessa lista. O que muda além da multiplicação? Qual o parâmetro que muda também? A variável que acumula, quando você está fazendo a somatória, a gente começa com zero, igual ali. E quando você está fazendo o produto, você vai começar essa variável com zero? Não, teria que começar com um, né? Com um, é. O zero, o zero para a tradição, ele é o quê? O que que o zero é para a tradição que um é para a multiplicação? O que que esses elementos são? O elemento neutro. O elemento neutro são as operações. E agora imagina se você quisesse, tivesse um texto lá com um monte de, tivesse uma lista com um monte de strings. A operação que a gente ia passar, ao invés de ser a somatória, seria uma operação de concatenar, né? E qual que seria o elemento neutro, por exemplo, nesse caso, de strings? String vazia, né? String vazia, né? Você soma com qualquer string e dá vazio. E aí a gente vai vendo, pessoal, por exemplo, uma lista, né? O elemento neutro seria uma lista vazia. Que isso tem fundamentos matemáticos que a gente pode trabalhar, né? E tem muitos padrões que encaixam nisso aí. Pelo que pareça, por exemplo, calcular o maior valor de uma lista. Eu consigo usar o folder para calcular o maior valor de uma lista. Ah, eu quero agora fazer uma ordenação de uma lista. Você acredita que dá para fazer uma ordenação de uma lista usando esse mesmo padrão em folder? O que eu queria destacar é que em linguagens funcionais, a gente tem algumas funções de alta ordem que consegue capturar alguns padrões. Dá para a gente generalizar muitos padrões com algumas funções de alta ordem. E aí o que você muda, você passa algum parâmetro inicial, passa uma função e aí você consegue fazer muitas coisas. Então, nem sempre em linguagem funcional a gente precisa recorrer à recursividade. as próprias funções de alta ordem trata bem disso. Então, vocês vão ver esse folder, vão ver esse map, vão ver esse for it. Tem muito em linguagens como Java, C Sharp, Python, todas essas linguagens tem bastante disso aí. Tá bom? Só por curiosidade. Pode avançar aí, pessoal. Beleza. Aí, só por curiosidade, eu deixei aqui os outros métodos do modo de listas. Deixei linkado, já foi passado o link do Node. Quem tiver curiosidade, vem olhar. É uma lista enorme de métodos, só para quem tiver curiosidade mesmo. Mas agora vamos avançar para os conceitos avançados de lista que a Ana Kézia vai apresentar aí. Ana Kézia, tá por aí? Tá. Acho que a internet dela caiu também. Acho que a gente pode pular para o próximo, então. Ver se ela volta. Já posso iniciar o próximo dia, então, né? As pílulas vermelhas. Isso. Só um instante. Tá. Boa noite, pessoal. Eu vou iniciar aqui o capítulo do terceiro dia, chamado de Pílula Vermelha. Ele fica comparando muito no capítulo em relação ao Matrix, o filme Matrix, em relação às pílulas, a pílula azul e a pílula vermelha. E é sempre falado sobre o Erlang, né? Cada capítulo ele pegou algum livro, algum filme, né? Acho que mais é filme, né? Que ele citou. Fez essa comparação e o Erlang é uma linguagem meio... Ela é diferente, é uma programação funcional. E sempre vem essa questão da simultaneidade por ser estado mutável, sem efeito colateral. E o pessoal pensa que a gente pensa sempre que ela vai ser... Vai dificultar em algumas situações. Ela vai ser... Vai ter alguns... Alguns problemas. E a gente vai ter que aturar essa sintaxe baseada em próloga, que parece estranha, que parece estranha, como eu já citei. E... Mas ela apresenta suas recompensas. Ela não foi criada por nada. O Erlang, ele pensou na tela comunicação na hora de criar linguagem, né? E... Claro que ela foi avançando com o tempo, né? Porque as coisas foram mudando. Usaram a ProWeb também, essas coisas. Inclusive, é utilizado no WhatsApp. E... Hoje em dia é mais usado o Elistir, né? Que é... Foi desenvolvido aqui no Brasil, mas... É isso. Vamos apresentar as vantagens dela. E a gente vai iniciar com primitivas básicas de simultaneidade. Suas três primitivas básicas para a simultaneidade serão enviar uma mensagem. Ou seja, usando o... primitivo aqui usando o... primitivo e gerar um processo com spawn e receber uma mensagem com receio. A gente tem o primeiro exemplo aqui com um loop de recebimento básico. E esse loop de recebimento básico, ele traz hoje uma string em espanhol para inglês. Então, sua estratégia gera que ele receba a mensagem e utiliza esse loop para... esse laço aqui para nos... dar a tradução. Ok. Aqui a gente já tem o início do código, o módulo, o nome do translate aqui, o nome do módulo, exportar a função do loop aqui. A zero é que ele inicia uma função vazia em loop. Eu vou rodar aqui só para... para ter um... mostrar para vocês como é que é a execução. Eu tenho aqui o... esse aqui é o primeiro exemplo, né? Eu tive um pouco de dificuldade na primeira vez que eu... fui... rodar o... elang, mas... para lá. Enfim. Eu coloco a rl, que é o... formato do... do arquivo do... do elang. O rl é o interpretador, no caso. Isso. É o... Apple. Isso. e logo aqui eu vou... iniciar o módulo. Com o ponto final, porque... sempre esqueço normalmente de usar o ponto final, mas... e aqui eu coloco o nome do módulo. Eu só estava a falar, tinha umas linguagens que eu estava para o ponto final, aí depois outras colocava vírgula, aí depois eles acabaram de decidir, vamos botar ponto e vírgula, para o mundo ficar feliz. Aí eu iniciei o módulo aqui. Ok, esse aqui era o resultado, está lá no nosso trabalho, já mostrei a execução. Ok, translate. E aqui eu vou ter que executar uma função que ela vai me dar um... que no caso é o... o spawn, que eu citei logo... logo acima. E aí, B, que ele suporta várias entradas, se eu posso, por exemplo, colocar uma lista aqui, um... qualquer valor, um valor aleatório, mas no caso eu vou executar a função spawn. Ela vai me retornar um id. Coloquei até com um comentário ali, porque... Pode esquecer do ponto, né? E ela vai me retornar um id, espero que retorne, né? Porque esse aqui é o id, e agora eu posso executar o programa, no caso ele traduziria o... o que eu vou colocar do... no caso em espanhol para o inglês. Vou iniciar com uma string, vou usar o pid, eu acho que isso é assim. Pid, declarar aqui o primitivo e eu vou colocar a string. no caso eu trabalhei com casa e com branco, no caso é blanco, em espanhol, não falo em espanhol, eu vou iniciar com casa. Tem aqui o ponto final, ele vai retornar a string que eu coloquei, no valor da string, casa e house. bem legal esse negócio aí. Você falou o que é pid? Pessoal? Pid? É, o que seria assim? Não, eu não tive o entendimento bem, não, eu só vi ele como entrada de vários valores mesmo. Ah, legal. É porque esse pid, na verdade, ele aparece também no sistema operacional, né? É a identificação do processo. Process identification. Esse spam aí que você fez, né? Ele também aparece lá no Anistia, né? Acho que é esse mesmo termo mesmo, né? Que é como você está iniciando um processo. Aí, pessoal, assim, essa parte eu não manjo também. E é a parte, assim, muito massa, realmente, é o diferencial aí do Erlangue e o que o Elixir ganha aí de presente, né? Que é você trabalhar com processos. E para ele, ele, por exemplo, quando a gente trabalha com outras linguagens, você tem conceitos como processos, né? Que são coisas pesadas por sistema operacional, né? Em cada programa, por exemplo, é um processo. Um processo, ele tem memória, tem muitos tipos de coisas. Você tem um conceito de threads, que seria um processo um pouco mais leve, né? Acho que tanto por isso que eu posso, que pode declarar o loop três vezes aqui nesse espaço vazio, né? É, que ele está rodando aí. E esse processo, ele está rodando. Então, ele não está parado. Então, assim, aí não é apenas uma chamada de função. Eu queria aproveitar para destacar, né? Assim, porque pode ficar parecendo que, ah, não, é uma funçãozinha que ele está chamando uma função e está traduzindo. traduzindo, mas não. Esse, ele com esse código aí, com esse PID, com esse identificador desse processo, eu poderia ter uma outra máquina, né? Que podia chamar esse processo e conseguir executar, né? Eu não, eu não sei como que... Se eu escrever só... É, eu não sei. Deixar quieto, não vai ter tempo. Mas, se a gente conseguir fazer um exemplo, não sei se no livro ele faz, um exemplo, quando você carrega em outro terminal, né? Um outro processo e você conseguir mostrar essa comunicação, para que você está... Poderia estar em computadores diferentes e conversando, né? Isso que é o... Seria a mensagem síncrona, no caso? É. Porque, assim, você manda ou você pode mandar para um outro... Porque esse exemplo, assim, quem não conhece, pode ficar achando que é só uma função que você está passando o caso e ele está retornando, né? Mas, não, é o processo que está rodando ali e aí, quando você chama ali o PID, é como se você estivesse acessando esse processo e passando uma mensagem para ele. Esse caso aí é como se fosse uma mensagem. Não é um parâmetro, um parâmetro de fato. No caso, é que ele... Ele não retorna... Não chega a retornar uma string mesmo, né? Não se fosse uma mensagem síncrona retornava, né? É. No caso, eu acho que eu tenho um exemplo aqui de... É, pode... Segue aí, viu? Eu só queria destacar que, por exemplo, o que ele está mostrando aqui tem a ver com sistemas distribuídos, né? Que é uma coisa um pouco mais complicada da gente até entender para vocês agora, primeiro contato, né? Mas aí que é o diferencial. Por isso que ele está nesse ambiente, né? O pessoal usa o WhatsApp, né? Mas foi pensado em sistemas como o sistema telefônico, onde você tinha muito telefone e você tinha que ter ali uma... Uma garantia, né? De que está sempre funcionando ali. Então, o que eles falam, por exemplo, que o sistema Seterlang, ele é feito para não ter que ligar. Para ficar ligado o tempo todo. Nossa. Mas é... Nossa, eu quero que a gente faça muito interessante. Então, vamos continuar aqui o processo. No caso, eu só continuaria aqui a... A reprodução. Poderia colocar o white aqui também. E eu retornaria o valor da tradução aqui também. Ou se eu colocasse uma string diferente, que não está inserida no... No código, ele diria que não entende. Eu vou continuar aqui. Seriam os comentários aqui que eu falei, da função vazia, tudinho. E... Aqui temos os resultados. Aqui a execução, certinho. E... Aqui eu vou falar sobre as mensagens síncronas. Alguns sistemas, eles... Simultâneos, eles funcionam de forma assíncrona. Como o chat do telefone. Como o chat do telefone. Ele vai... Ele vai... Ele vai, realmente, a gente transmite uma mensagem e continua sem esperar por uma resposta. Já outros trabalham de forma síncrona. Como tem... A web. A gente solicita uma página e o servidor da web envia enquanto aguardamos. A pessoa disse, ela foi... Foi uma linguagem, ela foi... Trabalhada para... Para a tecnologia. Iniciada foi... Ela foi pensada nisso mesmo, né? Exatamente nisso. Só que... Com os avanços... Com os avanços... Com o crescimento da web. Essas coisas. A tecnologia. A linguagem, ela também teve que se adaptar a isso. E... Aqui eu vou mostrar um exemplo de mensagem síncrona. Mas a gente vai usar esse primeiro exemplo. A gente vai transformar ela num... Num exemplo de mensagem síncrona. No caso, a gente vai transformar o serviço de tradução que imprime. Os valores de retorno. É um serviço que, realmente, ele retorna a string. E para isso, a gente vai ter que fazer com que cada cláusula de recebimento do nosso serviço de mensagem ele precisará corresponder a uma dupla. Com o dedo processo que solicita a tradução. E a palavra ser traduzida. No caso, aqui tem a dupla com... Uma palavra que vai ser traduzida. E cada cláusula de recebimento, ela precisará enviar uma resposta ao remetente, em vez de imprimir somente o resultado. E em vez de usar o simples primitivo, a gente vai usar uma função simples. para enviar a solicitação e aguardar a resposta. Aí nós temos aqui o módulo, que eu acho que eu não preciso mais comentar. E exportar a função aqui do loop e de translate. Eu posso executar isso aqui também. Eu achei mais complicado executar ele, mas... Aqui eu também tenho ele. Eu salvei aqui. E... Vou executar de novo aqui. Vou executar de separado. Eu vou iniciar o módulo. Vou iniciar o módulo aqui. E começou a usar aquela função para iniciar o processo. Fazer esse diferente aqui. Seria o SPO que o professor comentou. Um pouquinho diferente. E é isso. Está tudo certo. Aí foi retornado o id aqui para mim. O id, na verdade. E... Para mim, inseri agora a string. Vou usar essa função. Não aquele... O id lá que a gente usa no sistema, que seria... Entrada primitiva. Vou usar agora essa função, translate. Underline service. Dois pontos. Eu vou botar o blanco. Não, vou... É, blanco. Seria o branco. O white, entendendo. Vai traduzir para o white. Executo aqui. E ele já retorna a string. No caso, naquele ele mostrava a nossa string. E... Como caso aqui, seria uma mensagem síncrona. Ele retorna logo a string para a gente. Para a tradução. Então, seria a comunicação do... Ele já retorna logo para o remetente. Então, passando aqui, a gente vemos que... Que há uma comunicação entre... Entre essas mensagens, o recebimento de mensagem. E... Ela associa com essa função. É uma característica parecida com... Com... A orientação a objetos. Tanto que o... O Joel Armstrong... É Joel Armstrong, né? Isso. Ele fala que chama... Pelo menos o livro diz isso. Que é uma verdadeira... Uma verdadeira linguagem orientada a objetos. Sendo que ela... Ela perde alguns atributos. No caso, como... O estado mutável. Que é presente... Nas outras linguagens orientadas a objetos. E... A herança. Embora seja possível simular a herança. Por meio de umas funções de ordem superior. E é isso. Eu mostrei esses dois exemplos. E... O grupo vai continuar a partir daí. Esse é um modelo de uso. E é isso. Boa noite. Estou gostando de me ouvir? Boa noite. Então, agora... A gente vai falar... Dos que eu acho que é um dos grandes trunfos... Do Ilang. Que é a confiabilidade... Que ele consegue vinculando esses processos. E... A gente viu que... A gente consegue criar esses processos. E agora ele vai mostrar para a gente... Como é que a gente vincula eles. E cria um monitor... Para poder... Fazer como o professor comentou ainda agora. Que esse programa ele não para e nunca. Ele sempre... Mesmo que ele apresente algum erro... Ele se reinicia e continua... Continua trabalhando. Aí aqui ele vai dar um exemplo para a gente... De uma... De um código de uma roleta russa. Em que o... Nós temos uma arma com seis... Com seis tambores... Com seis câmaras... E... O cliente ele vai... Vai escolher um número... E se ele escolher o número errado... Ele acaba matando o programa. Então ele dá o exemplo aqui... Do código... Mostrando que... Ele cria primeiramente um loop... De mensagens... E aí... Aqui a gente escolheu o valor três... E... Quando a gente envia o valor três... O código é executado... E acaba matando o processo. E... Se a gente enviar qualquer outro valor... O programa vai apenas... Imprimir uma mensagem... E retornar o início. Então... Ele mostra aqui que é um programa de servidor simples. Que é o cliente sendo o console... E o servidor sendo a roleta. Aí ele mostra aqui embaixo... A execução do programa. Aí... O problema que a gente tem... É que depois do três... O processo está morto... E a gente não consegue mais fazer nada. Aí agora ele vai mostrar para a gente... Como é que a gente constrói um monitor... Que vai dizer... Quando que o processo está morto... Que ele até chamou o monitor de legista. Aí aqui ele mostra... Transformando... Colocando o legista no código... Que o legista vai nos dizer... Quando que... Quando que o programa morre... Em razão de quê? Aí ele mostra aqui embaixo. Aí agora... Baixa mais um pouco aí... Por favor. Aí agora a gente está vendo aí... Que está construindo... Está construído o loop. E o programa ele registra... Esse processo... E intercepta as saídas. Então a gente não consegue... Receber uma mensagem de exit... Sem essa saída. Vou baixar mais um pouco... Aí aqui ele já está... Está um pouco complicado... Porque eu não estou conseguindo... Apresentar... E aí ele mostra... Que a gente tem... Esse legista como monitor... E cria um programa... Cliente servidor com processo de monitoramento. Aí ele ainda... Adiciona mais um... Mais um poder ao legista... Que... Ele dá a possibilidade... De a gente registrar uma arma... E determinar essa criação... Dessa arma para o legista. Então o legista tem essa... Essa habilidade agora... De... Reiniciar o processo... E criar uma nova arma... Então o programa... Enquanto você continuar colocando... Enviando números... O programa nunca vai acabar... Ele só vai ser reiniciado. Como ele mostra no código... Aí embaixo. Aí ele mostra aqui... Ele detalha... Que através da linha... Da linha Register... Usando um Spall Link... Que ele vincula o processo... Que o médico será notificado... Agora ele chama o legista de médico... Sempre que o processo da roleta... Morrer... Aí ele registra o identificador... Usando o Atom... Arma, né? E... Ele mostra ali a linha... Do... Selfie... New... E... A gente consegue criar uma nova arma... E continuar o programa... Rodando... Sem... Mesmo que ele é... Mesmo que ele apareça... Uma mensagem de erro... Que ele acabe... Ele sempre será reiniciado. E... Nessa parte... É isso. Ótimo. Só para essa parte da finalização... Para falar brevemente... Já... Estamos passando o horário. Essa parte... Ela é mais complicada. Eu mesmo... Não compreendo muito bem... É o conceito de atores, né? Então você pode ter vários... Eu tenho que ter vários servidores aí, né? Você pode ter... É um tomando conta do outro... Você pode definir um qual vai ser o escravo... Eu não saco muito... Eu não saco, né? Essa parte... Ela é um pouquinho... Eu demorei um pouquinho para entender... E eu acho que até agora... Eu não entendi muito bem... É... Não... Dá para pegar umas coisas... Mas... Ela é um pouquinho... Sim... Mas eu acho que o conceito... O conceito... O conceito principal que ele quer passar... É esse do programa sempre estar se vigiando... Então... Você pode definir uns processos para ficar... É... Olhando, né? Monitorando outros processos... Aí quando o processo cai, ele inicializa o outro... É... Uma loucura isso aí... E aí você tem... Ele tem toda... É... É... A máquina virtual, né? Do... Do Erlangue... É como se fosse um sistema operacional, né? Ele tem... Tem muito... Esse controle aí... Tem muito... Muito recurso mesmo... Muitos recursos... Tem... Acho que vocês vão... Acho que vocês vão... Não sei se ele mostra no... No livro... É... Tem até um programa que você carrega... E você consegue visualizar... Acho que... Não sei se... Isso até no Elixir, né? Ou se é da máquina mesmo... Para você poder ver... Quais são os processos que estão rodando ali... Mas é muito bom... Mas o pessoal está tendo que sair... Podem só finalizar aí... Poder os comentários finais... A gente... É o... O aluno que vai apresentar esse final está por aí... Estou, professor... Só um segundo... Para eu parar aqui rapidinho... Está conseguindo... Olhar a tela? Está chegando... Chegou... Já que... Para ser bem... Mais um... Agora? Ficou bom? É... Para finalizar, né? As considerações finais no... No livro... O autor, ele faz uma conexão, né? Com o contexto onde o Erlang foi... Cresceu... E o que ele... É... Gerou, né? Com isso... O Erlang, por ele ter crescido nas empresas, né? De telecomunicações... Durante 20 anos... Ele trouxe muito essa característica de disponibilidade e confiabilidade, né? Isso tornou o Erlang um das linguagens que tem as bibliotecas e aplicativos criados nela mais confiáveis e disponíveis, né? Que temos... E isso chegou num ponto onde os designers de linguagem, eles conseguiram chegar nesse nível sem sacrificar a digitação dinâmica, o que torna a linguagem bastante produtiva. É... A gente já falou aqui, né? Sobre processos simultâneos... Opa... Opa... O que é que eu li... É... Você é só como... Oi? É... Que é por causa da tradução, né? Do typing. Sim. Então, acho que teve outras duas ou três apretações aí que o pessoal... Mesmo eu, eu destaquei. E agora eu vou tacar de novo por causa disso. O Darwin typing não é digitação dinâmica. É o sistema de tipo dinâmico, né? Sim. Ah, sim, sim. Ah, foi a tradução direta, sim. É, foi a tradução direta. Então, você toma cuidado, porque você até chama a intenção isso em outros seminários, né? E aí dá um sentido, né? Porque o Erlang, né? E o Eluxir... Sim. São linguagens funcionais, mas são linguagens funcionais dinâmicas. Dinâmicas. São um sistema de tipo dinâmico. Diferente de outras famílias de linguagens funcionais, da família ML, que tem o Hesp, o Camel, são linguagens estaticamente tipificadas e fortemente tipificadas também. Além disso. Sim. O Erlang, o Erlang, não. Eu acho que até para poder facilitar, você está numa máquina, outra máquina, você transmite dados, né? Então, ele tem um sistema dinâmico de tipo. Ok. Ah, então, continuando, né? Com os processos leves, acaba que o modelo em destaque na linguagem é o de processo subjacente. E essa, como você falou, é uma linguagem que ela impõe, né? Já foi apresentado nesse ponto da linguagem aqui, nos exemplos da imutabilidade. O que contribui quando tem diversos programadores, eles fiquem menos propensos a erros, né? Falhar por conflitos entre eles. E as OTPs, né? Também é outro ponto que o autor levanta, que são as bibliotecas corporativas. Onde a biblioteca principal é a OTP, que é a Open Telecom Plataforma. Essa biblioteca, como ela cresceu no ramo de telecomunicações, ela acaba tendo várias ferramentas para disponibilidade e confiabilidade. Assim como os exemplos que ele levanta, que é link para banco de dados, construir processos monitorados e ativos. construir aplicativos distribuídos. E na própria biblioteca tem um servidor web completo, né? Além de outras ferramentas. Mas o autor, ele levanta que nem tudo, nem tudo são pontos fortes. Temos na síntax, tem os pontos fortes no Erling, né? Vindo do prologue, mas também vem os pontos fracos que ele diz que é uma síntax meio desnecessária, né? Tem limitações desnecessárias. A principal limitação que ele levanta é que elas não são práticas, já que não dá de mudar a ordem, né? De letras maiúsculas e minúsculas. E o último ponto que ele levanta, finalizando as considerações finais da linguagem, é que assim como o prologue, a linguagem não está na JVM, né? Tem sido uma faca de dois bumbos. Ela, a JVM, ela é um modelo onde o Erling, como é que eu posso dizer, não é adequado. Não é adequado para as necessidades do Erling. Mas também tem a vantagem das bibliotecas em Java. As bibliotecas em Java. Tem uma JVM que progrediu, que ele fala que é Ergene, mas não está no nível das melhores alternativas para as necessidades ainda, né? Para finalizar, ele leva uma consideração muito legal, né? Que ele diz que o crescimento de uma linguagem, ele é instável, né? Mas ele, a Erling, tem vários problemas de marketing e o principal problema também é atrair programadores Java, por uma síntese prologue e um estilo Lisp, né? E assim ele finaliza as considerações finais. Ah, beleza. É, ele coloca essa questão que a Microsoft Java, né? Sim. No ambiente de mercado, né? Ela é mais forte e ainda é muito forte, né? E esse livro, pessoal, não tinha Elixir. O próprio criador da linguagem Elixir leu esse livro, né? Ficou meio que fascinado, né? Foi o Erlang. Ele identificou aí os pontos fracos aí, né? Da linguagem, principalmente com relação à sintaxe. E ele traz uma linguagem, né? Cria uma linguagem que pega tudo de bom do Erlang, né? O próprio ATP, né? Eu sei que eu coloquei o Lisp, então... A biblioteca, a base, tudo ele usa o Erlang. Ele só muda a sintaxe, né? Praticamente. E cria também junto um framework, né? Propor um framework para a web. Mais agradável para a web, né? Desculpa, eu vou só montar aqui que eu estou tossindo muito. Tranquilo. Mas, então, por exemplo, essa questão da sintaxe, ela foi resolvida aí criando-se uma nova linguagem, né? Que é a linguagem Elixir. E esse texto, né? Desse autor, né? Desse livro, que foi a inspiração, né? Do Valim para criar a linguagem Elixir. Mas é isso, pessoal. Já passou a 18h30? Quando já tiveram que sair. Então, todos os parabéns. Muito bom. Vimos aí uma linguagem funcional, uma linguagem dinâmica, uma linguagem para sistemas distribuídos. E a linguagem base aí da linguagem Elixir, da linguagem brasileira, que eu acho que no próximo semestre, né? Nos próximos seminários, a gente vai apresentar aí a Elixir. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês. Bom final de semana. Me enviem lá pelo CIGAR, né? Os nomes dos alunos para a gente poder lançar as notas semana que vem. Abraço, pessoal. Valeu, professor.